Ela quer ter filhos, nem tem gente, ela é tão linda e é pra casar Ela só perfeita, cheia de defesa, ali é só no tempo, sem medo de errar Imagina, se o nosso filho for a sua nada, tiver os meus olhos e o seu nariz E a nossa filha tiver seus sorris, ai meu Deus, eu vou ser tão feliz A feira de janeiro virá uma praia, pra destruir o sol do país A gente vai voando qualquer coisa, ela vai me perceber A gente vai ser no mesmo, tirar os meus olhos e o seu nariz E a nossa filha tiver seus sorris, ai meu Deus, eu vou ser tão feliz